E o Toda Rua retorna neste segundo semestre e com ele a cidade de Campo Bom. Nós já conhecemos a Avenida Adriano Dias e agora é a vez da João 23, um local que agrega tradição, lazer, esporte e muita espiritualidade. Vem com a gente, o programa já está no ar. Legenda Adriana Zanotto A Avenida João 23 está localizada no centro de Campo Bom, se estendendo até os bairros Metzler e Solar do Campo. O nome da importante avenida é igualmente proporcional a um ícone da Igreja Católica, o Papa. Nossa paróquia fica na Rua João 23 em homenagem ao grande Papa João 23 da década de 60, onde ele abriu o Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II foi aquele encontro de todos os bispos do mundo que, em uma grande reunião, decidiram o futuro da Igreja. Foi ali, inclusive, que a reforma litúrgica aconteceu. Antes o padre celebrava de costas, em latim. Foi com João 23 que se abriu um concílio, onde, dentre tantas coisas, também foi revista a reforma litúrgica. O padre passou a celebrar de frente em vernáculo, na língua do povo. Hoje, João 23 é declarado santo. É São João 23. Nesta avenida de batismo sacerdotal, encontramos comércios, residências, clínicas, espaço para lazer, esporte e, principalmente, vida. Tudo construído com o empenho da comunidade. A Igreja Santa Terezinha era uma capela que não ficava onde, atualmente, é a igreja hoje. Era um pouco mais distante. E ficava pertencendo à paróquia de Hamburgo Velho, aqui em Novo Hamburgo. Depois, esta pequena capela de Santa Terezinha se construiu a atual igreja. Em 1959, foi a inauguração deste prédio. E depois, em 1980, esta igreja foi, então, tornada paróquia Santa Terezinha, no Centro de Cabo Bom. Música Dona Sueli, ou tia do Churros, como é conhecida, está na esquina da avenida há quase duas décadas, vivenciando o dia a dia do local com paixão no que faz. Música Eu não gosto de ficar parada, eu gosto de trabalhar. E o dia que tiver que parar, eu vou ficar muito triste. Eu não posso ir para a rua dia de chuva, fico doente. Eu gosto do agito, movimento. Aqui a gente tem hora para chegar, como é que é para sair, quase nem tem hora para chegar, porque eu dependo de táxi para trazer, né? Aí a gente chega uma e meia, duas horas, conforme o tanto de massa, que é duzentos e pouco por tarde, né? Não tem. E eu deixei trabalhar com a enfermagem, para trabalhar com meus dois. Aqui tem de tudo. Tu pode menos imaginar. Isso aqui, assim, quando eles fazem a volta, cai caixa, que assim, por exemplo, abrir uma combi, daí eu juntei uma caixa de sapato, aquelas, para fazer, para modelar a caixinha, depois, né? O cara se apavorou quando ele fez a curva, veio tudo aqui, assim. Outro ponto tradicional e não menos apaixonado pelo seu ofício, André divide com seu irmão a responsabilidade de 30 anos de trabalho no local. E assim como a rua, passaram por mudanças ao longo do tempo. Começou lá atrás, com a minha avó e o meu vô, né? Que era um padraço do meu pai. Depois a gente pegou ela, mas já botou outro nome, né? E aí veio mudando, mas eu e meu irmão, 30 anos, os dois trabalhando, agora tem o meu filho que está começando, assim, dá uma mão. É, nesse 30 anos mudou muito aqui, nossa, quando a gente veio para... abriu aqui, né, o comércio, né? Bom, nem asfalto na rua não tinha, né? Imagina, né? O comércio tinha pouco, não tinha muito comércio aqui, e eu acho que a gente foi o quarto, quinto comércio dessas duas quadras que são as principais aqui, né? Logo para baixo da Avenida Brasil, né? Mas mudou, porque a gente começou com uma lojinha pequena, 150 metros quadrados, fazendo serviços de fotos para documento, alguma coisa de evento, né? Que a gente fazia, porque até a gente não tinha uma concepção de foto de estúdio que tem hoje, né? Que a gente foi migrando muito nesse tempo, que foi mudando tudo, né? Então a gente começou fazendo fotos, daí com o tempo a gente começou a vender material, filmes, revelar fotos, a gente foi se associando a outros grupos, nem existe mais. A gente pegou, como é que era o nome agora? A gente trabalhou com o Cambial, que não existe mais, foi para a Kodak, já fechou também, e aí a gente começou a ter um número, o X de filme, assim, que naquela época se revelava assim, tu trazia um filme para revelar, levava uma semana. E a gente começou a aumentar, aumentar, e fazer promoção, aí começamos duas vezes por semana, três vezes por semana, até que a gente estava vendo, assim, que a gente estava revelando todo dia muito filme, e estava dando sempre para os outros, né? Daí a gente resolveu comprar o primeiro laboratório. As coisas foram evoluindo, foram mudando, e naquela época se bombava muito aqui, porque tinha o Reichert, os calçados, que tinha um movimento muito louco aqui na frente, né? E o calçado Scatlea, que não existe mais também, onde é que é a Rafit hoje. Isso aqui era assim, ó, se tu estava voltando nesse lado, tu não conseguia subir na rua, de tanta gente que descia, imagina? Isso era muita gente. Então, assim, ó, nós tínhamos um comércio que bombava direto, cara. A gente teve bastante funcionário, e daí a gente sentiu a necessidade de aumentar, a gente comprou o primeiro laboratório, e quando a gente foi comprar o segundo, a gente adquiriu essa sala do lado aqui, aumentou, né? E, cara, daí o negócio foi prosperando. A poucas quadras à frente, encontramos outra paixão dos campobonenses, o barcão e suas opções de lazer. É uma rua muito importante a João XXIII, né? Justamente que ela começa na Avenida Brasil, né? É uma rua dupla, né? E pelo acesso que tem, que é bem próximo ao centro, e também as atividades de lazer que podem ser realizadas aqui, nós temos também aqui a quadra, né? A quadra de basquete, que ela é coberta, que o pessoal vem aqui e joga o basquete, pratica a sua atividade ali, é muito importante também, né? A ciclovia, que tem o acesso fácil à nossa rua João XXIII, com a Avenida dos Estados, que também é praticada caminhadas, corridas. Pessoas que vêm aqui tomar o seu chimarrão e trazer seus filhos para brincar nessa nossa área de lazer aqui. De acordo com dados do IPGE, a cidade de Campo Bom tem cerca de 60 mil habitantes. Com progresso e desenvolvimento, a cidade cresceu e a Avenida também. A João XXIII passou a ter 2,4 quilômetros de extensão, após a conclusão do trecho de 500 metros que liga o bairro Metzler ao loteamento solar do campo no ano de 2016. Do agito no centro à tranquilidade de uma bela paisagem da cidade. A João XXIII, durante muitos anos, ela ia até a Avenida Kennedy, né? Então, agora, neste ano, foi feito um asfalto até o solar do campo. Então, ela praticamente encosta na RS-239. Recordar e viver, sonhar e nunca esquecer do que foi planejado e construído. A rua é humanizada pelos seus habitantes e nela, devaneiam e se concretizam todas as coisas. Eu vim para Campo Bom em 85. Quando eu vim para cá em 85, a gente já via uma movimentação aqui nessa pista de bicicross, que ela foi reinaugurada em 2015. Houveram várias mudanças, né? E eu mesmo, na minha adolescência, quando eu vim para cá, eu já usufruía do parcão. Vim aqui jogar futebol, tinha o hábito de correr na esclovia, não só caminhar, mas também correr na esclovia. morador dessa região aqui, né? E essa rua aqui, ela tem a sua importância para a nossa comunidade. Se eu tiver que deixar o dia, eu acho que eu... eu fico muito triste. Ah, eu amo isso aqui. Para mim, esse lugar aqui é... é fantástico. Campo Bom faz história de muitas vidas, né? Normalmente, a gente vê história como pessoas que constroem história. Isso é verdade. mas também, de alguma forma, a história constrói pessoas. Eu posso dizer que Campo Bom é uma cidade que tem história, que constrói cultura, família, pessoas inteiras. A preservação da história não serve apenas para nós lembrarmos do passado, mas para construirmos o futuro. Nós sabemos quem não preserva o passado, na memória, a história, não vai construir um futuro certo. Então, não só lembrar, mas amar a própria história é também amar o próprio futuro. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto